Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Com pouco mais de 40 dias de governo, poderá haver uma queda de ministro no governo Bolsonaro O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano poderá ser convidado a deixar o cargo a qualquer momento Ele é acusado de ter destinado recursos a uma candidata laranja enquanto exercia a presidência do PSL Maria de Lourdes Paixão, 68 anos, candidata a deputada federal pelo estado de Pernambuco recebeu R$ 400 mil do partido, há quatro dias antes da eleição mas obteve apenas 274 votos Durante a recente internação do presidente Jair Bolsonaro Bebiano chegou a declarar como certa a sua permanência no ministério mas logo em seguida foi desmentido pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro Dificilmente ele permanecerá no cargo e caso a sua demissão se confirme Gustavo Bebiano terá o recorde brasileiro de menor permanência no ministério desde a volta das eleições diretas em 1989 Bebiano foi um dos principais coordenadores da campanha do presidente e há no Planalto um certo receio de que ao cair ele piore mais ainda as disputas internas no Planalto Recentemente Bebiano afirmou que jamais sairá do governo pela porta dos fundos Afirmou também que não se deve dar tiro na nuca do próprio soldado e que se caso ele caia, Bolsonaro cairá junto E você, acha justa a demissão do ministro? Acredita que ele é inocente? Deixe o seu comentário A sua opinião é sempre muito importante Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos Deixe seu like Compartilhe com amigos Ative as notificações Até a próxima